Em comparação com o ano passado, Santa Maria registra 20% a menos de homicídios. Até 16 de outubro de 2022, o município somava 55 assassinatos. Entre setembro e outubro deste ano, chama a atenção o recuo neste índice de criminalidade. Neste 17 de outubro, Santa Maria contabiliza 31 dias sem homicídios. Comparado com o ano passado, o período de agosto a setembro, chegando a 24 dias, foi o maior tempo sem crimes letais contra a vida. Se comparar 2021, o maior período foi entre março e abril, chegando a 37 dias. E em 2020, entre os meses de outubro e novembro, com 35 dias sem homicídios. De acordo com o delegado de polícia da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Santa Maria, o trabalho em conjunto com todas as forças de segurança é fundamental para manter este cenário. Estamos, então, fechando um mês sem homicídios na cidade de Santa Maria. E, sem desconhecer essa sazonalidade que é inerente à criminalidade, nós não podemos desmerecer o trabalho intenso que as forças de segurança têm feito. A iniciar por esta delegacia de polícia, que chega imediatamente após o fato, já realizando todas aquelas diligências preliminares, inclusive com perícia de local, por parte do Instituto Geral de Perícias. Isso sempre é nomeado pela Polícia Militar e pelo Instituto Geral de Perícias, que são nossos parceiros nesse processo de elucidação. E a gente tem conseguido manter o índice de esclarecimento dos crimes muito alto, o que representa uma resposta do Estado policial. São centenas de diligências que foram realizadas neste ano, entre mandados de busca, mandados de prisão e outras circunstanciais nas investigações de homicídios, redundando no altíssimo índice de esclarecimento e de responsabilização das pessoas por esses fatos. Um trabalho integrado, nesta integração que a gente tem na cidade de Santa Maria, amparado, sim, também pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público, pela SUSEP, que também tem realizado diversas ações dentro das cadeias, inclusive com a remoção de indivíduos ligados às facções, que representam lideranças negativas, e diversas dirigências onde são retirados aparelhos de telefones celulares e outros objetos. Isso tudo nos ajuda a melhorar esse horizonte de segurança pública, onde a gente tem aí hoje uma redução de quase 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Essa delegacia pretende, então, continuar trabalhando de forma bastante intensa para que a gente consiga manter esses índices de redução até o final do ano de 2023 e sempre com aquela meta de esclarecer todos os homicídios da cidade. Lembrando que nós trabalhamos não só com os homicídios, mas também com os desaparecidos, com os suicídios e os crimes de trânsito. Em todo o ano passado, 70 pessoas foram mortas de forma violenta no município, sendo 41 apenas no primeiro semestre. Já em 2023, de janeiro a junho, houve 30 homicídios, 11 a menos. As vítimas foram 26 homens e 4 mulheres. No total, foram 28 crimes, sendo dois duplos homicídios. No segundo semestre, o primeiro homicídio aconteceu na noite do dia 17 de julho, quando um homem, identificado como Juliano Machado de Almeida, de 44 anos, foi morto a tiros na estrada Norberto José Kiper, que liga o bairro Camobi, ao distrito de Arroio Grande. Até então, o mês de agosto foi o segundo mais violento do ano, registrando nove homicídios, número igual a março, atrás apenas de abril, quando dez pessoas foram mortas na cidade. A Polícia Civil tem realizado operações, prisões e investigações a fim de identificar e autuar os responsáveis pelas mortes. Conforme a polícia, os 30 homicídios no primeiro semestre foram elucidados, tendo os autores ou envolvidos identificados e indiciados. Dos 44 homicídios deste ano, apenas cinco ainda não foram elucidados e ainda seguem em investigação. Os demais, 39, foram resolvidos. O importante esclarecer é que não só os homicídios caíram, mas também as tentativas de homicídio retrocederam. E, principalmente, o dado que eu considero mais importante é o resultado elucidativo, a nossa capacidade de esclarecimento da autoria dos fatos e de responder a esses fatos. De todos os fatos que aconteceram em 2023, até o presente momento, são 44 fatos que envolvem crimes violentos, letais e intencionais, ou seja, em que houve a morte de alguém por ação intencional. Nós vamos ver que apenas cinco desses fatos ainda não têm elucidação. E esses cinco fatos que ainda não têm elucidação são fatos do mês de setembro e do mês de agosto. Os demais todos estão devidamente elucidados, tendo alguns fatos, poucos, que ainda estão em fase final de tramitação, porque dependem de alguma perícia, dependem de alguma diligência complementar, que logo, logo estará devidamente concluída e, certamente, esses procedimentos remetidos ao Poder Judiciário. Neste ano, a Polícia Civil já realizou nove operações de combate aos homicídios e prendeu 47 suspeitos de crimes.